Quero chamar a atenção nesse momento de campanha eleitoral para um problema que, de tão velho, já está quase esquecido. Ou ainda, já está normalizado, pois as pessoas, sejam motoristas ou passageiros, já nem reclamam mais. Então, estou me referindo a esse trecho da rodovia 163, a Santarém-Cuiabá, entre as comunidades de Campo Verde e Divinópolis. Esse trecho, que dá pouco menos de 40 quilômetros de extensão, mas no período chuvoso, se torna uma dor de cabeça para quem trafega por esse perímetro. Pois qualquer chuva que cai, por mais leve que seja, representa sérios riscos de acidentes. E foi isso que ocorreu na terça-feira à noite. Uma rápida chuva fez uma carreta parar na subida de uma ladeira, travando o trânsito. Ônibus de passageiros e veículos leves e pesados rapidamente formaram um enorme congestionamento, deixando centenas de pessoas presas na estrada, sem saber quanto tempo seria a espera para seguir viagem. E isso se torna ainda mais revoltante quando lembramos que os nossos representantes políticos torram milhões de reais em obras sem nenhum resultado prático para a população. Agora, recentemente, assistimos o DENIT, que é o órgão responsável pela manutenção de rodovias federais, jogar 50 milhões de reais no meio do rio Tapajós, só para mudar um banco de areia de lugar. Até criar uma praia apelidada de Praia dos Milhões. Enquanto isso, falta dinheiro para pavimentar esse pedaço da BR-163, que em 2026 vai completar 50 anos que foi inaugurada. E ainda tem trecho sem asfalto. Isso é um descaso completo e absoluto dos nossos representantes em Brasília. Sabemos que a manutenção das rodovias é uma questão da esfera federal, mas, como disse lá no início do meu comentário, estamos num momento eleitoral e todos os candidatos são apadrinhados por deputados federais e alguns por senadores. Portanto, os postulantes ao cargo de prefeito de Itaituba podem muito bem solicitar deles uma solução para esse problema, especialmente dos deputados Enderson Pinto e Ayrton Faleiro, que se elegeram com os votos dessa região.